A CIDADE NO BRASIL O assunto tem ganho destaque nos noticiários nos últimos dias e, diga-se de passagem, de uma forma muito tardia. A jornalista Eliana Catanheide, em sua coluna na Folha de São Paulo, esta semana, colocou o dedo na ferida, porque a imprensa, supostamente nacional, demorou tanto tempo para falar do problema do Maranhão. Tudo leva a crer que o jogo político foi o principal obstáculo desta missão. Foi preciso que 60 detentos morressem no sistema carcerário com péssimas condições. Foi preciso que imagens impressionantes de presos serem decapitados circulassem nas redes sociais. Foi preciso um ônibus ter incendiado e uma garotinha de seis anos morrer. Foi preciso o Maranhão virar manchetes nos noticiários internacionais. Foi preciso que o Ministério Público e o Ministério da Justiça acenassem uma intervenção no Estado, tomando algumas medidas emergenciais, como a transferência de alguns presos. Foi preciso que a imprensa, supostamente nacional, parasse de olhar para o próprio umbigo e percebesse que o crime organizado, as facções criminosas, também se instalou no Maranhão. Foi preciso que a governadora Rosiane Sarney desse declarações descabidas para que o Brasil possa ver que já passou da hora do Maranhão ter o seu grito de independência. Mas o mais preocupante dessa história é que 2014 é um ano eleitoral. E a preocupação de alguns políticos não é de simplesmente procurar formas de se resolver a crise do sistema penitenciário do Maranhão, mas sim de constranger o mínimo possível os aliados políticos e sondar qual será o rescaldo que este problema do Maranhão trará às urnas em outubro. O problema do Brasil tem nome e sobrenome, se chama jogo político. Nesse vale tudo pelo poder, o povo é que paga o pato. E no caso do Maranhão, fica à mercê de criminosos engravatados e nos presídios. Uma pena. Bom, esse foi o videocast dessa semana do blog Café com Notícias. Para ver estas e outras notícias, acesse www.cafeconoticias.com Um forte abraço e uma boa semana para você. Tchau. Tchau.